Frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, morango, melancia, aí tem blueberry, goji berry, todas as frutas vermelhas, que tem a cor vermelha, elas têm umas substâncias que é autocianinas e as antocianinas, e as antocianinas são potentíssimos nos antioxidantes e anti-inflamatórios. Segundo alimento, frutas cítricas. As frutas cítricas são ricas em vitamina A, vitamina C e flavonoides e carotenoides, que são também anti-inflamatórios e antioxidantes. Tudo o que te inflama faz com que libera radicais livres. Os radicais livres é aquilo que vai te envelhecendo mais rápido. O antioxidante é o que combate esse radical livre. Então, quando a gente fala sobre antioxidante, ele vai combater o radical livre e o que vai acontecer com você? Você não vai ter esse radical livre que vai te envelhecer rápido. Então, o antioxidante vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, envelhecimento das células e vai ajudar o seu exército a combater essa inflamação.